Discussão única do PLL nº 032-1222, Projeto de Lei do Legislativo. Autoria, vereador Luiz Flávio Flavinho. Assunto, dispõe sobre a denominação da rua Vitor Fraga de Oliveira. Apresentação do projeto. Quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, a família do Sr. Vitor Fraga também aqui presentes, a Dona Maria de Lourdes, esposa do homenageado, a Ana Maria, filha, a Elza, a Maria Conceição, o João e sua esposa Solange, a Maria Conceição e o seu esposo Orival, que também se fazem presente, a neta Janine, a Bruna e o Dr. Raul, que não estou vendo mais ele aqui, teve que sair, né, advogado sempre assim, viu, tem que correr o dia a dia. Os bisnetos, o Matheus, o Ícaro, quem que é o Matheus aí? Isso, e o Ícaro? Ah, está ali. A Isis, o Miguel e a Manuela. Vieram fazer homenagem aqui para o vô, né. O Vitor Fraga, ele nasceu no dia 14 de 8 de 1938, na cidade de Silvianópolis, Minas Gerais, filho de Feliciano Fraga de Oliveira e Maria, em Graça de Jesus, veio para o município de Jacarei ainda muito jovem, onde viveu até os 79 anos de idade. Construiu sua casa própria no bairro Jardim Panorama, com a ajuda de seus filhos e trabalhou como ajudante de serviços gerais no município. Era católico, devoto de Nossa Senhora de Aparecida, e também participava de eventos na igreja, ajudava nas festas das igrejas também na zona rural. Ele era muito conhecido pelas bandas do Parateí do Meio, bairro do Pinhal, divisa com o Igaratá, onde possui um sítio. Cuidava com muito carinho dos animais, tinha algumas cabeças de gado, cavalo e seu cachorro chamado carinhosamente de Pingo. Deixou como legado a força, a coragem, a perseverança e o amor. Vito partiu deixando sua esposa, Maria de Lourdes, aos 82 anos, carinhosamente chamada por Nina, com quem foi casado por mais de 50 anos. Dessa união tiveram sete filhos, José Carlos, João Aparecido, Paulo Donizete, Oswaldo, Elza, Maria da Conceição e Ana Maria. Vitor era muito carismático, fazia amizade fácil, era uma pessoa extremamente simples e com um imenso coração. Não hesitava em ajudar as pessoas. Teve muitos amigos ao longo de sua vida, e um deles são os seus queridos amigos, o doutor Roberto Ferreira, fisioterapeuta, o doutor Gerson Vielas, ortopedista, que o acompanharam por muitos anos, oferecendo tratamentos, consultas, atenção e amizade. Vitinho, como era chamado por seus amigos do SIM, adorava fazer confraternizações, cafés da manhã para celebrar a vida, as amizades, e era tudo isso que o deixava feliz. Passou por momentos difíceis, e um deles foi a descoberta de um câncer de próstata, que teve por duas vezes, a primeira vez aos 62 anos, e a segunda vez aos 76 anos, onde lutou bravamente contra a doença, mas sempre com sorriso no rosto e na esperança de dias melhores. Olha, eu quero agradecer muito a família, por ter me dado essa oportunidade para fazer essa honraria aqui, nomeando uma rua com o nome do avô de vocês, dizer que isso para mim é muito importante, porque a gente pode, através dessa tribuna, homenagear um grande cidadão jacariense, uma pessoa de gestos simples, uma pessoa com gestos humildes, mas que sobretudo carregava dentro do seu coração muito afeto, muita alegria. E é isso que a gente precisa preservar nos dias de hoje. O mundo anda tão corrido, tão competitivo, que muitas vezes a gente quer saber de si próprio, a gente não consegue dar um sorriso, a gente não consegue direcionar uma palavra de afeto para as pessoas que vivem ao nosso redor. E quando eu comecei a ler a história do seu Vitor, trazida aqui pela Bruna, eu fiquei bastante admirado com o jeito de ele viver, porque também lembra os meus familiares, lembra a minha mãe, que parece-me que tem a mesma origem, trabalhou na roça, construiu sua casa com os filhos, uns gestos simples, mas que na verdade demonstram a grandiosidade de que foi o legado deixado pelo seu Vitor Fraga. Nós vivemos muitas vezes um mundo de muita aparência, mas às vezes as pessoas olham para a gente, ou olham para as pessoas e vão atribuir valor àquela pessoa pelo carro que ela tem, pelo relógio que ela ostenta, pelo cargo que ela ocupa, esse é o mundo que nós vivemos hoje, o mundo de se atribuir valor à pessoa, não pelo que ela realmente é, mas pelos bens que ela possui. Eu sempre fui muito crítico a isso, porque eu acho que o que vale no ser humano, o que vale nas pessoas, não é o que ostentamos por fora, mas é realmente o que temos por dentro, o que é que nós temos por dentro, quais são os nossos sentimentos de afetividade, qual é o nosso comportamento com relação às pessoas, o respeito às pessoas, eu vejo que o seu Vitor era uma pessoa que respeitava muito, e sendo um homem cercado por muitas mulheres, eu não tenho dúvida que o seu Vitor era uma pessoa que respeitava as mulheres, uma pessoa que não queria que as mulheres andassem atrás, mas andassem ao lado dele, então isso é muito importante para mim no dia de hoje, a gente realmente ter a exata dimensão de o que é uma pessoa, pelos gestos concretos que ela pratica, e todas as informações que a Bruna me passou, todas as informações que estão aqui nesse projeto de lei, demonstram que o seu Vitor foi um grande ser humano, na sua simplicidade, ele conseguiu transmitir afeto, fazer muitas amizades, e ainda arrumar tempo, para ajudar nas festas da igreja, para ajudar nas igrejas por onde passou, e isso me deixou bastante feliz, e bastante seguro de prestar essa homenagem aqui na tribuna, nós preparamos um vídeo, eu gostaria que a técnica colocasse por gentileza. Olivia Zio, e também vamos um vídeo além de ter em mim, A CIDADE NO BRASIL 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 Boa tarde a todos Na verdade é um trecho de uma música Que me lembra muito Na época que o meu avô faleceu É só um trecho Então a tempestade se fez E alagou com todo o meu jardim Eu chorei Lembro o quanto foi difícil me erguer novamente Mas eu fui mais forte E acabei superando O meu corte virou cicatriz Não odeio essa fase final Cresci De repente, abri meus olhos E percebi que num dia a vida acaba Independente dos planos Dos cuidados especiais O tempo passa A pele enruga E o que já foi, já não é E nem voltará a ser A brisa me traz fotos cerebrais Que eu tirei dos bons e maus momentos A vida me ensinou Que é tão simples ser feliz Basta aceitar Que ela é como é É do Teco Martins Esse trecho dessa música E ela Me lembra muito Meu avô De quando ele partiu E de como eu me senti Quando ele se foi E eu quero agradecer também A minha família Não estão presentes todos Mas agradeço o pessoal que veio aqui hoje Para celebrar junto com a gente Obrigada Obrigada Obrigado Projeto continua em discussão Obrigada 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 Boa tarde mais uma vez a todos. Como é bacana quando a gente pode fazer uma justa homenagem a uma pessoa que se dedicou à nossa cidade, que construiu sua família. E eu costumo dizer, quando a gente discute um projeto de denominação, de rua, de algum espaço público, que muitas pessoas têm uma visão equivocada quanto a essa que é uma das atribuições do vereador. Porque ninguém mais pode denominar uma rua, denominar uma praça, qualquer outro logradouro que não sejam os vereadores. Mas só que isso tem que ser feito com coerência, isso tem que ser feito com critérios, para que a gente possa fazer de fato justiça àqueles que deixaram o legado, como é o caso do seu Vitor. Então, dou os parabéns ao vereador Luiz Flávio, por ter identificado o seu Vitor como uma pessoa importante. Dou os parabéns a vocês, a Bruna, que acabou aqui de falar um trechinho para nós de uma música que tem tudo a ver com aquilo que vocês viveram, né? Os demais familiares, os amigos, quantas histórias, passa um filme, né? Vai passando um filme na cabeça de vocês, eu tenho certeza, fica aquele misto de sentimentos, de saudade, mas também de gratidão por tudo o que o seu Vitor fez por vocês, mais diretamente a vocês, eu venho de uma família grande também, e de pessoas da roça, a família da minha mãe veio de Pareibuna, o seu Vitor teve sete filhos, quatro homens, três mulheres, 14 netos, 11 bisnetos, e algumas coisas me chamaram a atenção, e que eu tenho duas filhas, uma de 11 vai fazer 11 anos, e a outra vai fazer 15, eu gosto muito de falar isso para elas, no momento das refeições, como é importante partilhar, e eu vi que o seu Vitor também carregava isso como valores e princípios, ele gostava de confraternizações, gostava de festas, gostava de tomar o café da manhã, né? com aquelas pessoas queridas, aqui quero mandar um abraço ao Dr. Roberto, que é fisioterapeuta, e também tem o Dr. Gerson, ortopedista, né? Pessoas que eu também tenho um carinho grande, e que fizeram parte da vida do seu Vitor. Mas ele demonstrava nesse pequeno ato, de estar junto, que era uma pessoa simples, mas que carregava princípios e valores muito grandes, aqueles que eu transporto para as minhas filhas. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês, é que repetidamente, eu ouvi uma palavra que marcou muito a história do homenageado, que foi coração. Porque a gente pode ter uma inteligência, uma sabedoria muito grande, ter feito alguma coisa que impactou perante a sociedade, uma criação importante, mas isso de nada valerá, se a gente não tiver sentimento, se não tiver coração. E a origem da palavra coração, tem algumas divergências, né? Mas, é aquilo que vem do centro, do centro da inteligência, do centro da sensibilidade, e ela termina com ação. E eu tenho certeza, que o seu Vitor fez isso. Ele trazia tudo que estava ali dentro, o seu íntimo de bom, de produtivo, que ele podia compartilhar, ensinar, aquela troca de experiência, mas colocando em ação. Então, tenho certeza que, de onde ele estiver, hoje, ele está muito feliz pela homenagem que o vereador Luiz Flávio está proporcionando. E tenho certeza que vocês também. A gente gostaria de fazer uma homenagem em vida, mas tenho certeza que ela está vindo numa hora em que a gente está denominando uma rua, dando identidade, lá no Jardim Real, a uma pessoa que deixou um legado extraordinário. Parabéns a todos vocês, parabéns, vereador. Projeto continua em discussão. Eu quero também contribuir também, parabenizando o vereador Luiz Flávio pela propositura, você aí cumprimentar aqui a família, principalmente a dona Nina, a esposa, está presente aqui também, dizer que realmente é muito importante, nós estamos homenageando as pessoas do campo também. Muitas vezes as pessoas do campo não são valorizadas, e, infelizmente, somos muitas vezes marginalizados, tudo que se refere a coisas ruins, muitas vezes é da parte rural, mas eu falo para vocês, infelizmente, se não tivesse área rural, nós não teríamos nada que nós temos aqui agora. Por exemplo, as nossas vestimentas, nossos calçados, a mesa, a alimentação, tudo isso aí vem da agricultura. Então, quando se valoriza uma pessoa que sempre foi do campo, e essa pessoa está sendo homenageada, a gente tem que realmente valorizar. Então, parabéns aqui, Luiz Flávio, de você estar reconhecendo o trabalho que foi feito, e hoje eternizando uma rua, ali é a Rua 3, ali no Jardim Real, de suma importância para o nosso município. Então, parabéns aqui a todos os familiares que realmente eternizem agora naquela Rua 3, no Jardim Real, no caso. Parabéns. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores vereadores, vereadores, eu proponho a aprovação desse projeto por aclamação. Aplausos. Aplausos. Projeto de lei do Legislativo, número 032-2022, de autoria do vereador Luiz Flávio, que dispõe sobre a denominação da Rua Vitor Fraga de Oliveira, foi aprovado por aclamação. De modo, suspendo a sessão por cinco minutos para a entrega da placa denominativa de homenagem aos familiares.